Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho em casa? Eu espero que sim! Aqui é a professora Simone. Vamos cantar a musiquinha para chamar a historinha de hoje? Chegou a hora da história, chegou a hora da história, vem historinha! O relógio que perdeu a hora, Flávio Colombini Quando o relógio despertou, ele reparou que tinha perdido a hora. E agora? Ele falou, perdi a hora. O relógio ficou todo alarmado, pois estava atrasado. Ele pensou no que fazer, até que notou que precisava correr. Sua amiguinha, a borrachinha, resolveu acompanhá-lo. Sem demora, o relógio saiu correndo atrás da hora e ia dizendo, E agora? Perdi a hora? Porém, ele não conseguiu alcançar a hora, mas o relógio não desistiu. Ele saiu procurando a hora pelo mundo afora. Procurou no mato, procurou no rio, procurou no quente, procurou no frio. Mas o relógio não conseguiu achar a hora em nenhum lugar. O relógio estava passado e muito cansado. Ele dizia, e agora? Perdi a hora? Mas o relógio não desistiu. Ele pensou e decidiu que seria interessante perguntar para o elefante. Mas o elefante respondeu, num instante, que nunca tinha visto a hora antes. Depois foi perguntar para o tamanduá, mas o tamanduá não tinha visto a hora passar. O papagaio viu a hora passar como um raio. E o bicho preguiça não tinha nenhuma pista, pois toda hora ele perdia a hora. O relógio ficou chateado e desanimado. Mas ele não desistiu. Ele pensou e decidiu continuar a caminhar e a procurar. Para sua felicidade, ele foi parar numa linda cidade. Lá ele perguntou para uma senhora se ela tinha visto a hora. E a senhora falou, com muita paz, que outrora ela reparava na hora, embora agora não mais. Então perguntou para um porteiro. Bem cabreiro, ele respondeu que tinha jogado seu relógio fora, pois não aguentava mais olhar a hora. Depois que procurou o dia inteiro, o relógio se alegrou, quando encontrou um relojoeiro. O relojoeiro falou que, para achar a hora, era só adiantar o ponteiro. Sem demora, o relógio adiantou seu ponteiro e acertou sua hora. E o relógio foi embora, todo feliz, porque agora tinha achado a hora. Uma estrelinha por aqui passou e ela me contou que a historinha terminou. Voltei, pessoal! E aí, vocês gostaram da história de hoje? Vocês viram um relógio que acordou atrasado? Mas ainda bem que deu tudo certo e ele conseguiu recuperar a hora. Eu espero que todos vocês tenham curtido a nossa história de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!